Fala galera, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje mais nada, por favor, cara, considera se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, desce o like e ajuda a gente, beleza? Bom, onde eu tô? Aqui na ARMY, esse painel animal, paga um pau pra esse painel dos caras aqui. Eu tô com um cara, cara, que não é tão legal, meu bobão. Mais ou menos, né? Agostinho. Enfim, tô aqui na ARMY, cara, vim ver também o Subaru aqui. Só pra matar saudades mesmo, que não tá sendo feito agora nada aqui. O câmbio tá lá na Automotec. Faz tempo, fica quieto, cara. Fala com a Caô, Caô, por favor, se você conseguir agilizar aí as juntas do câmbio lá pra mandar pro Everton na Automotec, a gente agradece bastante, beleza? Mas enfim, não tem o que fazer. Vamos esperar. Isso aqui é uma outra novela, cara, eu tô ansioso pra caramba, tô com umas saudades incríveis do meu carro. Mas hoje a gente tá aqui por um motivo nobre, cara. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos trocar os pneus do Fusca. É isso aí. Pra quem acompanhou lá no Trek D Entre Lagos, eu tive a oportunidade de andar junto com a Agostinho no carro dele lá, cara. Eu condenei os pneus deles. Nossa, esparrama, meu, que pneu tosco. Vamos botar os Momos aqui. Precisa. Desculpa, eu tenho um jeito de falar quando eu falo, pô, esse pneu é um lixo, eu não tô falando que o carro é um lixo nem nada, eu tô falando que o carro não tá se comportando bem. Não, mas os pneus estavam bem ruins, mano. Bem ruins. Tava espalhando muito lá naquele dia. E eu tinha acabado de sair do Civic SE do Lucas, do meu Xará, que tava com o pneu Momo M3. E também nesse mesmo dia tinha andado no Civic do Arthur, que é o nosso produtor lá, e tá com os pneus, sei lá, acho que Dunlop, Ramflet, e eu também condenei os pneus dele. Tanto é que os dois carros vão ganhar a pneu M3 agora. Tanto o Civic SE do Arthur, quanto o carro do Agostinho. E o Agostinho é um pintelhaço e falou, é, eu quero ver, eu quero ver se não é merchan e tal. Ou seja, eu boto aqui. É, eu tô achando que é muito merchandising do Lucas, isso daí. Beleza. Vamos ver se é verdade mesmo. Cara, eu falo aqui em vídeo, eu falo aqui em vídeo o que eu falei pro Agostinho. Se for ruim, eu compro os pneus dele, cara. Eu compro os M3 dele de novo. Beleza, é isso aí. Cadê o carro? O carro tá ali terminando de lavar. Carro limpo na gravação, pelo amor de Deus. Na gravação, eu sempre levo meu carro pro mecânico limpo, velho. Pro mecânico entender que meu carro é uma coisa que eu cuido, velho. Então é, cuide igual. Vamos colocar ali embaixo pra galera ver como tá limpo. Não, mas, pô, fazer o quê? Eu tinha acabado de chegar de Curitiba, cara. Eu moro no Barro, vocês sabem que eu moro no Barro. Olha lá. Ó, não, mas calma. É, calma, isso aqui tá nojento. Não, não posso, não era pra quebrar o carro. Pelo amor de Deus, é, velho. Não era pra quebrar o carro, velho. O carro quebrou aqui, velho. Olha lá, ó. Como é que tá o Subaru? Sem câmbio. Aqui, ó. Os semi-eixos zeros, os all parts lá. Cadê? Tá faltando um negocinho aqui, ó. Tá faltando um negocinho aqui e tá faltando um negocinho que fica aqui em cima, que chama turbo. Mas beleza, aqui a gente vai dar um jeito. Bom, vamos esperar o carro do Agostinho ficar pronto. Vamos botar os M3 e vamos ver se tem... Ô, tem burnout? Tá pronto, meu falo. Ô, tá pronto? Tem burnout com o pneu velho? Vamos ver se tem um negocinho. Bom, vamos ver se... Tem um negocinho certo pra você fazer ecologicamente o que é pra quando você troca um pneu velho, né? Pra você não deixar muito resíduo no mundo, o ideal é você fazer um burnout com o pneu. Vamos ver se o Agostinho consegue fazer. Ô, de menina, viu? WRX de uma mina, cara. Irada. Pelas histórias que me contaram, o marido tem uma A45 AMG e ela tem um Subaru. Irada, né? Show de bola. Bom, vamos esperar o Agostinho, bora. Cara, o que que é isso aqui, cara? O quê? O que que é isso aqui? Isso, não sei, cara. Eu mandei na revisão e voltou com isso aqui. Não sei o que que é não. É, deve ser pra melhorar a eficiência. Eu acho que sim. Pra gastar menos combustível. Cadê os pneus, cara? Cabe pneu nesse carro aqui? Ó. Que medida que ele pegou? 2, 3, 5, 4, 5, 18. Porra, 2, 3, 5? O meu é 2, 2, 5. Faz o seguinte, cara. Pega o do meu carro, coloca aqui e vamos botar isso aí lá no... Tô usando, vai deixar quebra. Ô, Agostinho, você tava pegando dengue, cara? Tá deixando o carro... Onde tava o pneu, Agostinho? Onde que tava o pneu? Onde tava? Ah, eu tô vendo, tudo molhado, cara. Você não sujou o meu carro, né? Pra tirar o pneuzinho. Claro que eu me preocupei, cara. Vai! Puta, cara, como você é preguiçoso, velho. Pega o pneu, cacete. Porra. Beleza. Ah, agora pega os dois, ó. Esse redime aí, cara. Irado, ó, dois, três, cinco, velho. Olha o que tem de pneu aqui, cara. Tem muito pneu, velho. É bastante pernaldo. Tem bastante. Irado, velho. Esse pneu é um tesão, ó. Bom. Outra coisa que é muito tesão é esse lugar, né, cara? É muito bonita essa mecânica, velho. Tudo zerado, os elevadores animais. Muito legal mesmo. Nossa, Agostinho, me parece certo isso aqui pingando uma água azul do seu carro, viu? Me parece certo me pingando uma água azul do seu carro aqui, ó. Pô, o cara não lavou a ponteira, velho. Sacanagem não lavar a ponteira, você que lava a carro, tá? Não? Bom, galera, o Bruno aqui, responsável pela Autorace aqui. Cara, Bruno, eu prometi pra galera que ia te pedir algum tipo de benefício de desconto aí pra galera. A gente já fez um do alinhamento. Do alinhamento. Deu certo, foi bem. Bom, isso aqui é vídeo, cara. Isso aqui vai demorar um pouquinho pra ir pro ar, cara. O que você consegue fazer pra galera aí, né? Dá um desconto aí. Isso aqui, essa máquina é muito louca, vai. Quem tá com o disco empenado, pisando no freio, pedal tremendo, sentindo aqui... Aqui. Sentindo o quê? Aqui. Essa aqui é aquela máquina que faz o... Dá o passe no disco, no lugar, né? Isso, ela cobre empenamento de manga, tudo, então fica perfeitinho. A vida é bem novinha, então o disco fica muito lisinho. Então, esse daqui é um serviço que eu cobro geralmente por eixo. Eixo dianteiro e eixo traseiro. Eu cobro geralmente carro pequeno R$100,00 o passe no disco e médio R$200,00. É o que varia. Porque são os discos mais caros e tal. O serviço em si é o mesmo, mas... Sim, sim, sim. Pelo tamanho do disco. Fala, dá um desconto aí pra galera? Dá pra fazer um desconto. Eu consigo fazer pra carro pequeno R$80,00. Beleza. Um R$80,00 e o outro R$150,00. Porra, lindo. Tá bom? É, já ajuda. Aí, ó. Pronto. Bom, beleza. Valeu, galera. Valeu, irmão. Irado. Valeu. É, mas a gente faz a medição antes pra ficar seguro, pra não frear, não trincar o disco. Cobra pra fazer a medição? Não, nada. Só vem que a gente vê se dá pra fazer o passo, aí só faz o serviço. Fala aí, vem aqui, faz aqui. Quem já tiver a pastilha na mão, não cobra pra trocar, porque já vai ter que tirar mesmo, então, traz a pastilha, já troca junto. Aí é jogo, aí é jogo. Aí se derrubar aí agora, é porra, pode crer. E, cara, me fala como é que é ter um carro parado no seu elevador ali três semanas, cara? Demora mais porque é meu, que eu deixo por último. Não, eu tô falando do meu, o seu também tá ali, o dele tá do lado. Ah, o seu também, o meu e o seu, então. Juntar os dois não dá um. O que que tá fazendo o seu ali? Ah, eu tirei a turbina pra dar uma revisada. Eu comprei o carro agora, tem um mês, e o antigo dono levou no mecânico, que esqueceu o jornal na admissão. Aí moeu o rotor da turbina. Ah, mentira. Aí eu tirei, troquei tudo, agora tô pra montar, mas todos os carros na frente, o meu vai ficando pra depois. É, normal. E cadê as IS38 que eu vi lá no Instagram? Ah, estão lá no estoque, eu vou puxar elas pra gente ver lá. Bom, pra galera que tem os Golfs aí, MK7, os GTI 211 já, né? Isso, nos Audi A3 2016 2.0 também serve. Meu, é animal. Animal. Botou a turbininha, mapa 320 de roda, pelo menos. É, não, acho que é dado um pouquinho mais, o meu fica estupidamente, fica lindo. Animal, fica animal. Bom, cola aí e já sai daqui feliz. Vamos acompanhar os meninos aqui. É isso aí? É um teflon. Isso aqui, em volta? É, em volta. E aí o que acontece, quando ela se acomoda lá, na do Subaru, por exemplo, que é prisioneiro, ela não deixa machucar a roda. E esse teflon prende, e aí ele roda só o miolo. Aí ele não... Ah, que louco, o teflon não roda na roda, isso aqui não gira na roda. E aí ele não machuca, entendeu, né? Ele protege a pintura. Tem algumas rodas que vão lá pra dentro, cara. Que bom que a roda do Agostinho parece que tá inteira, cara. Ah, Agostinho, não vou mostrar nada que tá de errado no seu carro, cara. Desculpa, velho. E o frontilhinho? Era o dinâmico? Porra, Agostinho, vai carinho, velho. Não, ele deixou um bigode só. Ah, entendi, entendi, entendi. Não, não é uma ordem pra tudo isso. Agostinho, você quer contar pra galera o que aconteceu com os farols já uma vez? Quero, vocês conhecem aí o seu Everton, né, do STI Lumica. Sim, pra quem não viu esse vídeo ainda, cara, porque pra mim é um dos melhores vídeos do canal. É, é bom. Clica aqui, cara, um dos melhores vídeos do canal. O que aconteceu? Então, teve inventário de fazer um churrasco lá na casa do seu Everton. Aí os caras falaram, não, vai de Fusca que é de boa, não sei o quê, deixar o carro na rua de boa. Aí deixei o carro na rua, voltei, não tinha farol. Não tinha farol, né? Beleza, legal. Olha lá, não sei se ainda tem ou rolava pelo menos uma ganha que é especializada em roubar farol de Fusca, de Cayenne. Tem, tem, são lá da Zona Sul, inclusive. E aí se você... Ah, você conhece o pessoal lá, cara? Conheço, cara, são os meus amigos. Mandaram um WhatsApp, velho. Se você observar aqui, filma aqui, por favor, para de falar, meu Zé. O quê? Tá vendo que tem uma chavinha aqui, uma travinha? Claro que não. Aqui, cara, perto do filtro, embaixo do filtro, onde tem um cadeado aberto e um cadeado fechado. Não, mas eu tô falando que sim, e aí? É, mas isso é burro, cara. Então, isso daqui é a única coisa que segura o farol, não tem parafuso, não tem nada. Sério? Sério. É só essa trava com pressão. E aí, o que você fez depois de ser roubado isso aqui? Você tacou uma cola aqui ou não? Eu parei de deixar o carro na rua. Porra, porra, já é alguma coisa. Já é o começo. Agora sim, brincadeira. Quanto custa uma bagada dessa aqui? Cara, concessionária, papo de sete, oito pau cada farol. É que esse é o com LED e tal, xenon. Puta, preju, bro, você é louco, cara. Você tá uma louca. Preju. Nossa. Bom, que fogo, né, cara? Paísinho... É isso que a gente vive, de fogo, né? Mais tranquilo. Ó, os disquinhos deslocados já. E essas pastilhas aqui? São novas, são originais. Originais? Originais. Ué, você não tinha comprado... Ah, originais é um cacete, velho. Isso aqui, ó. E essas linhas de freio aqui, de rachador. A pastilha é original, velho. Você não tinha comprado as EBCs, velho? A EBC não, porque era a Halk. Comprei, foi pro Truck Day. E pro dia a dia é ruim, né? Ah, barulho. Como a pastilha é mais mole e tal, mais barulho, demora mais pra esquentar. Mais dura a cabeça. A pastilha é mais mole, o material é mais mole. Qual? Das Halk. É muito mais mole do que o que? Do que o original? Eu acho que não, velho. Nossa, cala a boca. Muito mais mole, velho. Quanto, cinquentinha? Sem zão. Não, cinquenta é o que eu tô sem zão. Não, cinquentinha. Sem zão. Cinquentinha. Sem zão. Cinquentinha. É mais mole, velho. Velho, galera, desce aí no comentário. As pastilhas Halk, de performance, cerâmica, são composto mais duro ou mais mole que as pastilhas originais? Eu digo que é mais duro. As pastilhas estão em casa. Você pode observar. Bom, beleza. Desce aí no comentário, eu quero ver. Nossa, eu ganhei. Seizão, velho. Nem tem, eu vou ganhar, velho. Não, eu vou ganhar não, né? Eu vou ter que te pagar. Eu tô te devendo. O material é mais... Você pagou o rolê aquele dia. Ah, é verdade. Eu paguei uma cerveja. Tá tudo certo, velho. E aí O pneu que tava no Parra da Agostinha. Dá pra ver o ombro aqui já bem gasto na causa do Track D ali. Aqui é a parte interna do pneu toda ferrada. Mas, cara, tem borracha ainda, cara. Tem, acho que dá pra usar mais uns, sei lá, uns 5, 10 mil caribras. Não, tem, sério. Tem borracha ainda, cara. E o que é mais legal, você vai sentir ainda mais diferença no pneu, cara. Com esse tanto de borracha, seu carro tava escorregando da forma como tava escorregando. Agora com os pneus novos ali, você vai ver qual é a diferença, velho. Isso aí. Isso aí. Bom, e aí, burnout? Fica aí o desafio agora. Você tem um carro de tração dianteira aí? Não. Pra fazer o burnout, não. Tô até procurando. Você não tem nenhum carro, velho. Aqui não. Bom, a Armin não é uma oficina agradável ao meio ambiente. Eles vão fazer o descarte desse pneu agora, enquanto a gente podia gastar eles e não ter esse tipo de problema. Fica aqui nossa indignação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.